O fim de um relacionamento foi o estopim para o início de uma história assustadora, envolvendo uma pessoa influente em uma história que ninguém poderia imaginar. Hoje, vamos falar sobre o caso Sandra Gomidi. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Não temos a intenção aqui de chocar os espectadores, muito menos de desrespeitar a vítima e os seus familiares, o que nos dá o direito de omitir detalhes desnecessários para o entendimento da história. Desde já pedimos que você interaja com o nosso conteúdo, pode ser através de um like ou principalmente um comentário, dizendo se já conhecia a história, falando algum detalhe que eu acabar não comentando e sugerindo novos casos para trazermos ao canal. Assim o YouTube vai perceber a interação e te mostrar os vídeos seguintes, assim que eles forem postados. Se quiser ajudar de outra forma, pode se tornar membro. Existe mais de um nível, no nível perito, o seu nome vai aparecer no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao conteúdo. E tem também a ferramenta Valeu, onde você escolhe o valor que quer colaborar e faz isso quantas vezes quiser. Sobre o caso, Sandra Florentino Gomidi nasceu em outubro de 67. Ela era filha de João e Leonilda, com quem ela morava. A Sandra vinha de uma família simples e humilde, o seu pai era um mecânico de automóveis, mas mesmo assim, os seus pais não mediram esforços para oferecer o melhor a ela. Ela morava também com um irmão, o Newton, em uma casa no bairro da Vila Mariana, localizada no centro-sul da cidade de São Paulo. Atualmente, a Vila Mariana é conhecida como sendo um dos lugares nobres da cidade, tendo predominância de moradores da classe média alta e alta, e é considerado um dos lugares mais caros para se comprar uma residência atualmente, com um preço médio de R$ 11 mil por metro quadrado. O local também é conhecido por conta do ponto turístico, que é o Parque do Ibirapuera, o parque urbano mais visitado da América Latina e conhecido por ser um dos locais mais fotografados do mundo. Segundo a última divulgação de dados, de 2010, a região da Vila Mariana possui aproximadamente 130 mil moradores. Em 1989, com 19 anos, a Sandra se formou em Comunicação Social na Faculdade Casper Líbero, a primeira instituição de ensino na área de jornalismo da América Latina, que se tornou referência de qualidade. No ano seguinte, 1990, ela ingressou no jornal Gazeta Mercantil como trainee, e nos anos seguintes, a sua personalidade, comprometimento e seriedade a tornaram uma excelente jornalista, e aos poucos ela foi subindo de cargo. Ela era descrita como sendo uma pessoa muito gentil, amigável, inteligente, amorosa, talentosa e sociável. No início do ano de 1995, o jornal Gazeta Mercantil contratou um novo diretor, um homem de 58 anos, chamado Antônio Marcos Pimenta Neves, um diretor de redação com fama internacional. Ele era um jornalista com uma grande carreira, que possuía um dos currículos do jornalismo brasileiro contemporâneo mais notáveis da época, já tendo ocupado cargos de direção nas principais empresas do setor. Formado em Direito pela USP, ele fez mestrado em Política Pública Internacional na Johns Hopkins University, e fez pós-graduação e extensão em jornalismo e economia na Universidade de Harvard. O Pimenta Neves nasceu em fevereiro de 1937. Ele tinha morado durante vários anos em Washington, nos Estados Unidos, como correspondente do jornal Folha, chegando a cobrir a renúncia do presidente Richard Nixon. E ele também foi assessor do Banco Mundial até 1995. Ele já havia se casado e teve duas filhas gêmeas. E depois de 30 anos de casamento, ele se divorciou e voltou a morar definitivamente no Brasil. A maioria das pessoas que se formam em jornalismo tinham Pimenta Neves como um exemplo, quase como um ideal perfeito de profissional nessa área. E a Sandra era uma das pessoas que tinha grande admiração pelo trabalho dele. Quando ela percebeu que ele seria o seu chefe, ela decidiu aproveitar a oportunidade para poder aprender ao máximo com ele. Mas essa aproximação acabou evoluindo. E embora fossem de mundos completamente diferentes, os dois acabaram se apaixonando. Dando início a um relacionamento. Algumas fontes afirmam que eles iniciaram essa relação no final de 1995. E outras dizem que foi no início de 1996. Mas a questão é que em 1997 ele foi contratado para trabalhar no jornal O Estado de São Paulo, conhecido popularmente como o Estadão. E levou a Sandra para trabalhar com ele como chefe do caderno de economia do jornal. Algumas fontes dizem que, embora algumas pessoas entendam que a Sandra se aproveitou da influência dele para crescer profissionalmente, a verdade é que ela era vista como uma grande jornalista em potencial. E que era muito esperta. E que claramente teria uma grande carreira. E o Pimenta Neves enxergou nela essas qualidades. E fazia de tudo para conseguir alavancá-la mais rápido. Mas ela conseguiria ser uma grande jornalista estando com ele ou não. O Pimenta Neves era conhecido por ser um profissional muito exigente. Ele gostava de que tudo fosse feito exatamente da maneira como ele mandava. E quando as coisas não saiam como ele queria, ele ficava extremamente estressado, discutia com as pessoas e todos eram obrigados a refazer o trabalho da maneira como ele queria. Ele era um homem sério, muito fechado, grosseiro, não tinha muitos amigos e não gostava de participar de nenhum tipo de comemoração. Todo mundo achava que ele era assim por levar o seu trabalho rigorosamente a sério. Não permitindo falhas e querendo manter o total controle sobre tudo o que acontecia à sua volta no trabalho. Nessa mesma época, a Sandra foi enviada em uma viagem sozinha pelo próprio namorado para um seminário fora do país. E lá, ela acabou conhecendo um jornalista que era diretor de outro jornal. Segundo as fontes, ao voltar para casa, depois da viagem, ela começou a trocar e-mails com essa pessoa e é dito que ela teria se interessado romanticamente por esse outro jornalista. E como o relacionamento com o Pimenta Neves estava desgastado na ocasião, esse teria sido o principal motivo que a fez tomar a decisão de romper o relacionamento definitivamente. É interessante sabermos também o que teria acontecido que já estava levando a relação ao limite, a um ponto em que a Sandra aparentemente não estava mais aguentando, vivendo situações tóxicas. No início do relacionamento com a Sandra, o Pimenta Neves era um homem gentil, ele a levou em várias viagens pelo mundo, a ensinou a andar a cavalo, a presenteava com vários itens luxuosos, mas com o passar do tempo ele foi demonstrando ser uma pessoa ciumenta, rancorosa e violenta. Ele tinha 60 anos na época que começou o relacionamento com a Sandra, ela tinha 29, e como ela passou a se vestir melhor, se produzir mais e frequentar lugares mais conceituados, ele imaginou que logo ela o largaria, e por isso ele passou a tentar controlá-la cada vez mais. O relacionamento durou 4 anos e foi cheio de idas e vindas, e sempre que eles rompiam, ou discutiam por algum motivo, ele rebaixava o cargo de Sandra na empresa. Quando eles reatavam a relação e estavam bem, ele a promovia. Além disso, ele também passou a proibi-la de sair de casa, de receber visitas, e até passou a ser violento, abusando psicologicamente dela com ameaças, e aos poucos ficou evidente que não era um relacionamento saudável. Na época, a Sandra morava em um apartamento que era dividido com uma amiga, e após desabafar sobre esses problemas do relacionamento, a amiga chegou a aconselhá-la a romper essa relação, pois era claramente um relacionamento tóxico. Mas a Sandra afirmou que fazer isso seria a mesma coisa que acabar com a sua carreira, pois ele já estava falando mal dela para algumas pessoas, o que tornaria difícil que ela conseguisse emprego em sua área novamente, mesmo tendo um excelente currículo. Ao longo dos dias seguintes, depois então desse término que a Sandra definiu que não teria mais retorno, o Pimenta Neves tentou abordá-la em várias ocasiões para que eles reatassem o relacionamento, porém a Sandra estava decidida que não voltaria. Desconfiado então de que algo mais tinha acontecido, o Pimenta Neves contratou um hacker para invadir o e-mail da Sandra e conseguir ler todas as mensagens entre ela e o tal outro jornalista, que supostamente ela teria se interessado, que na interpretação dele tinham declarações amorosas que sugeriam que havia ali o início de um relacionamento entre eles. Ele ficou então furioso com o que viu e reuniu todos os funcionários do jornal onde trabalhava, inclusive uma dessas pessoas era Renato Lombardi, que trabalhava na redação da época, e ele presenciou quando o Pimenta Neves anunciou que havia demitido a Sandra, afirmando que ela havia o traído, deixando claro que essa parte da traição nunca foi provada de fato. O Pimenta Neves então demitiu a Sandra após essa suposta descoberta e ainda classificou como justa causa, colocando que ela era incompetente. Ele também chegou a demitir amigos dela, que trabalhavam junto com ela e a defenderam. Depois disso, ele passou a ficar cada vez mais obcecado por Sandra, pois ele não admitia que ela havia rompido com ele e passou a falar mal dela, espalhar boatos e mentiras para todos os jornais e empresas que ele tinha contato, já que ele era uma pessoa muito influente, com o único objetivo de fazer com que ela não conseguisse mais outro emprego nessa área e de fato, a Sandra foi rejeitada por todos, a um ponto que ela passou a ter que cogitar sair do país para conseguir atuar na sua área profissional. Não satisfeito, Pimenta Neves chegou a alugar o apartamento em frente onde a Sandra morava e instalou câmeras de segurança, e assim ele conseguia saber quando ela saía, quando ela voltava, quem entrava e quem saía do apartamento dela, e ele também passou a persegui-la por onde quer que ela fosse e não fazia questão de se esconder. Ele queria que ela soubesse que ele estava de olho nela para deixá-la com medo. Quando ele não tinha tempo para segui-la, ele pagava outras pessoas que faziam isso por ele. Ele chegou até a colocar uma escuta no telefone dela e passou a monitorar todas as conversas que ela tinha. Inclusive, ele tinha um caderno onde ele anotava tudo isso, todos os lugares que ela ia, todas as pessoas com quem ela conversava e para quem ela ligava, mas ninguém sabia que ele a espionava. Ele chegou a fazer também uma cópia das chaves do apartamento dela, provavelmente ainda na época do namoro, e no dia 5 de agosto do ano 2000, quando ela chegou em casa, Sandra encontrou Pimenta Neves escondido atrás de uma cortina. Ele iniciou uma briga violenta com ela, a agrediu e exigiu que ela devolvesse todos os presentes que ele havia lhe dado. Ele apontou uma arma, ameaçando usá-la. Depois, ele a agrediu e saiu. E imediatamente após isso, a Sandra então ligou para sua família e juntos, eles foram até uma delegacia, onde prestaram um depoimento. E ela contou sobre as perseguições, ameaças, agressões, registrou um boletim de ocorrência contra ele, e ela deveria voltar em 28 de agosto daquele ano para dar andamento no processo. Os pais da Sandra, o João e a Leonilda, ficaram apavorados com essa situação e chegaram a contratar um segurança particular para que ficasse sempre ao lado dela. Esse segurança ficou ao lado dela por alguns dias, e logo ele foi dispensado, porque aparentemente o Pimenta Neves não estava mais a perseguindo, e eles imaginaram que ele tivesse ficado assustado com o boletim de ocorrência e tivesse se afastado dela. No dia 20 de agosto do ano 2000, 15 dias depois do boletim de ocorrência feito, a Sandra foi com sua família passar o final de semana em um sítio em Ibiúna, interior de São Paulo. Eles almoçaram juntos nesse sítio, e por volta das 14 horas, os pais dela decidiram voltar para casa. E a Sandra pediu para que o seu irmão, o Newton, ficasse com ela mais algum tempo para que eles fossem juntos passar no Aras e dar uma olhada no seu cavalo, e o irmão concordou. A Sandra, então, saiu na frente de carro para o Aras, enquanto o irmão estava terminando de trancar o sítio. Ele saiu de lá com um intervalo de apenas alguns minutos, de diferença entre 10 a 15 minutos. Quando o Newton, o irmão da Sandra, estava chegando no Aras, No caminho, ele cruzou com o carro do Pimenta Neves saindo, em direção contrária, como quem saía do Aras. Assim que o Newton chegou no local, ele se deparou com a sua irmã, caída de barriga para baixo no chão, já sem vida, e os funcionários do local estavam colocando uma lona sobre ela. Ele ainda se aproximou para ter certeza de que não havia batimentos cardíacos, Mas, quando ele viu os ferimentos, ele teve a certeza de que Sandra tinha sido uma vítima fatal. A polícia foi chamada, e em pouco tempo, o caso foi solucionado, porque havia várias testemunhas que eram os funcionários do local. Segundo eles, o Pimenta Neves teria chegado no Aras um dia antes, e ficou rondando o local, verificando a todo tempo os carros, como se estivesse procurando pelo carro da Sandra. Assim que ela chegou, ele desceu do seu carro, e foi conversar com ela, o que em pouco tempo evoluiu para uma discussão acalorada, e ele teria agarrado seu braço, tentando forçá-la a entrar no carro dele, mas a Sandra conseguiu se livrar, e saiu correndo. O Pimenta Neves então sacou uma arma, e fez um disparo, que teria atingido o coração de Sandra pelas costas, e ela caiu na hora. Em seguida, ele se aproximou, e deu um segundo disparo, a 30 centímetros de distância, para se certificar de que ela não tinha chance de recuperação. Ele foi então calmamente até o seu carro, e saiu de lá, como se nada tivesse acontecido. É dito que tudo aconteceu, como se ele não tivesse intenção nenhuma, de esconder de ninguém, o que tinha feito, e não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Depois de sair do local, ele foi para sua casa, onde ocorreu uma tentativa, de terminar com a sua própria vida, mas ele foi socorrido a tempo, e levado para o hospital sírio-libanês, onde ele ficou internado para tratamento. Segundo as fontes, isso na verdade teria sido uma tática de defesa, já que ele não tinha como negar o crime que cometeu, e assim poder alegar que sofria de algum tipo de problema psicológico, alegando insanidade mental. No mesmo dia em que ele foi internado, ele passou a ser observado por três seguranças, para evitar que ele fugisse. A prisão dele foi decretada em 22 de agosto, dois dias depois do crime contra Sandra, mas, como ele havia alegado insanidade, ele foi encaminhado para uma clínica psiquiátrica, onde foram realizados vários exames, que constataram que ele não tinha nenhum tipo de problema mental. Ele recebeu alta desse hospital psiquiátrico em 4 de setembro, e foi transferido para uma prisão. Somente durante as investigações, é que se descobriu que ele tinha colocado câmeras na frente do apartamento, além da escuta telefônica, e ele também já tinha deixado tudo pronto para sair do país, o que indicava que claramente ele havia premeditado o crime. Pimenta Neves ficou preso por sete meses, e durante todo esse tempo, um grupo de advogados que ele contratou, trabalhou para conseguir tirá-lo de lá. Em março de 2001, o Supremo Tribunal concedeu para ele um habeas corpus, dizendo que ele poderia recorrer em todas as instâncias em liberdade, pois foi alegado que ele não apresentava nenhum risco à população, ou risco de fuga, além de ter residência fixa. Ele era um homem muito influente, que tinha vários contatos, e teria inclusive usado todo o seu poder para tentar censurar na época todas as reportagens que tivessem ligadas direta ou indiretamente a esse caso. Tanto que na época do crime, a história chegou a ser noticiada, mas de maneira bem simples e sem nenhum destaque. Os familiares da Sandra tinham um entendimento do poder que ele tinha, e por isso eles não esperavam que de fato alguma justiça fosse feita. Nos anos seguintes, os advogados usaram todos os recursos possíveis para irem adiando um julgamento, pois o objetivo era fazer com que ele chegasse aos 70 anos para que assim pudesse ser beneficiado com a diminuição da pena pela metade. O primeiro julgamento só ocorreu em 3 de maio de 2006, com a acusação de homicídio premeditado, já que ele foi pro aras dias antes, já munido de uma arma, ficou à espera da Sandra e deixou as suas coisas arrumadas para fugir para um outro país. A defesa tentou apresentar que ele sofria de estresse emocional na época do crime, com a intenção de derrubar as questões de crime de motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. O julgamento durou 3 dias e ele foi considerado culpado. Em 5 de maio, recebendo a sentença de 19 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão. Mas ele saiu de lá pela porta da frente, pois ele tinha o direito de recorrer em liberdade. Em 12 de dezembro do mesmo ano, 2006, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação e reduziu a pena para 18 anos, expedindo um mandato de prisão contra ele. Mas antes dele ser preso, o ministro do Supremo Tribunal de Justiça manteve o habeas corpus que dava a ele o benefício de recorrer em todas as instâncias em liberdade. E ele não foi preso. Quando foi em setembro de 2008, a pena dele foi reduzida novamente pelo Superior Tribunal de Justiça, passando agora a ser 14 anos, 10 meses e 3 dias de prisão, por ele ter colaborado com as investigações. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal negou o último recurso dele e determinou a execução imediata da sentença. Após, então, 11 anos do crime, finalmente Pimenta Neves se entregou e foi preso. Ele permaneceu em regime fechado por dois anos e quatro meses e em setembro de 2013, por conta do seu bom comportamento, ele foi beneficiado com o regime semiaberto, saindo durante o dia da prisão e voltando somente durante a noite para passar a noite lá. Em 2010, foi determinado que os pais da Sandra deveriam receber uma indenização de 220 mil reais. Alguns sites falam que esse valor foi pago a eles, outros dizem que esse dinheiro nunca chegou à família. Inclusive, tanto a Leonilda quanto o João, os pais da Sandra, desenvolveram diversos problemas de saúde, tanto físicos quanto mentais, após a perda da filha. Em 2016, os advogados entraram com o pedido para que o Pimenta Neves cumprisse o regime semiaberto em casa, com a justificativa de que ele já tinha 79 anos e alegaram que ele estava com a saúde debilitada, pois já tinha perdido a visão completa de um olho e o outro só tinha 30%, além de ele estar com princípios de um câncer de próstata. Nesse ano, então, foi concedido a ele o regime semiaberto e ele pôde ir para casa cumprir o resto da sua condenação e, dessa maneira, durante o dia, ele podia ir para onde ele quisesse, contanto que voltasse para sua casa à noite. Antônio Marcos Pimenta Neves ainda está vivo nos dias de hoje, com 83 anos, e o seu ato criminoso foi listado pelo Brasil Online como um dos 22 crimes que chocaram o país, principalmente porque teria evidenciado que pessoas de grande influência muitas vezes se tornam intocáveis, como foi o caso dele, pois, embora fosse claro que ele de fato cometeu o crime contra Sandra Gomidi, de 32 anos, de forma premeditada e por ciúmes, ele não chegou a cumprir nem metade da sua condenação em uma prisão. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.